Olá moçada do bem, eu sou Rafael Ferreira e eu estou aqui para convidar todos vocês para participar do CRE, Centro Reparador do Emocional. Esse é um trabalho autorizado pelo Guardião Sr. Sete Encruzilhadas e a nossa missão é trazer o equilíbrio para o seu campo emocional. Isso mesmo, para participar você deve comprar o diagnóstico da numeromancia no valor de R$ 25,00 via depósito bancário. E como vai funcionar? Após a confirmação do pagamento via e-mail, você recebe em até 3 dias úteis o seu diagnóstico e junto com ele você já recebe o horário previsto por seu atendimento presencial no CRE. O atendimento vai ser no dia 7 de agosto, que é um domingo, o horário disponível é das 15h às 20h. Você deve chegar no seu horário previsto para atendimento e ao entrar na sala você receberá na maca irradiações de cura e limpeza através dos mentores da nossa egrégora. Enquanto isso, outros médiuns canalizam mensagens espirituais dando direcionamento para o seu equilíbrio. É importante lembrar que nesse dia não terá atendimento com entidades incorporadas. As mensagens serão transmitidas a você através da escrita mediúnica, ok? Qualquer dúvida e para participar você deve enviar um e-mail para marciacsmorais.com marciacsmorais.com e no assunto você coloca CRE Será muito bom para nós receber a todos vocês. Ah, lembrando que dia 13 de agosto a vovó Maria Conga estará atendendo através do Religar em Volta Redonda no Rio de Janeiro. Se você é do Rio ou região e quer agendar também envia um e-mail para marciacsmorais.com e no assunto você coloca Religar em Volta Redonda, ok? Um grande abraço! Um grande abraço!